Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim aqui, né, mostrar pra vocês alguns itens que a gente tem em casa e que a gente consegue usar no nosso cabelo ou inserir no nosso cronograma. Eu separei aqui, ó, um spoiler aqui pra vocês. Eu separei aqui alguns produtos, assim, caseiros mesmo, aqueles produtos que a gente tem na cozinha. E eu também separei alguns produtos que são baratinhos e que dá pra gente comprar, né, investir ali na farmácia e tudo mais. Eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Eu tenho aqui um vídeo no canal parecido, só que é muito, muito antigo, assim que eu criei o canal. E também tá bem completo e tem coisas que eu falei lá que eu não vou falar nesse aqui porque eu não tenho as coisas pra mostrar pra vocês. Mas aí eu vou deixar linkado aqui na descrição, então quando acabar esse aqui, você vai lá. Só que é bem antigo, gente, então não reparei não. Mas enfim, né, vou mostrar aqui pra vocês o que eu separei. Lembrando que eu faço cronograma capilar e eu sou adepta às receitas caseiras. Eu gosto muito. Eu já passei por um corte químico, né, não por química em si, mas por prancha. Eu usava muita prancha, muito secador e eu não usava protetor térmico, isso antigamente. E aí chegou uma época que o meu cabelo não aguentava mais. Ele ficou bem detonado, bem quebrado. Tinha muita ponta dupla, era assim, todas as pontas do meu cabelo eram duplas. Então eu comecei a cuidar do meu cabelo naquela época, né, comecei a fazer o cronograma. E como eu nunca tive condição, né, de poder investir em coisas caras e tudo mais, eu sempre optei pelas receitas caseiras e pelas coisas que eram baratas. E assim, gente, se hoje eu tenho o cabelo que eu tenho, é por conta das receitas caseiras. Não tô aqui pra falar que o meu cabelo é o mais lindo do mundo, porque não é. Não é o cabelo perfeito. Mas hoje em dia ele é assim, mil vezes melhor do que ele era antes. E isso tudo graças ao cronograma capilar com receitas caseiras. E eu tô falando isso porque hoje em dia eu vejo muita gente, né, na internet falando que receita caseira não funciona, que isso estraga o cabelo, que isso aquilo. Mas assim, gente, não tenho o que discutir. É a minha opinião, eu sei que tem muita gente que também gosta das receitas caseiras. Eu conheço muita gente que recuperou o cabelo, assim como eu, com as receitinhas, com coisas baratas. Então eu acho que vale a pena sim. E esse vídeo é pra quem realmente gosta e acredita, né? Eu acho que se você tá aqui é por isso. Então bora lá pro vídeo. Bom, gente, aqui estão os produtinhos que eu separei. E aí eu vou começar falando da máscara, né? Porque eu sempre digo que a máscara, ela é a base do cronograma. Só que tem muita gente que não tem condição de comprar uma máscara pra cada etapa, né? Hidratação, nutrição e reconstrução. Então uma coisa que eu sempre indiquei e indico aqui pra vocês é comprar uma máscara de hidratação. Aqui eu tenho essa aqui, ó. Separei pra mostrar pra vocês. Ela é da Salon Line, né? SOS Hidratação. E ela é uma máscara muito boa. Eu gosto muito dela porque ela tem uma consistência incrível. Ela é uma máscara bem firme e eu realmente, gente, sinto que ela hidrata muito o meu cabelo. E aí é o que eu sempre falo pra vocês. Se você não tiver condição de comprar uma máscara pra cada etapa, invista em uma de hidratação. Porque aí você consegue transformar ela tanto em nutritiva quanto em reconstrutora. Essa é a minha maior dica pra vocês. E aí, gente, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, né? É que aqui na composição da máscara, os itens que vêm primeiro, os ingredientes que vêm primeiro, são os que vão predominar a máscara. São os que têm mais quantidade. Isso em qualquer coisa, tá? Mas como a gente tá falando de máscara, eu tô dando esse exemplo aqui. Ou seja, pra você saber se uma máscara é hidratante, nutritiva ou reconstrutora, É só você olhar aqui e ver quais são os componentes que vêm primeiro. Porque eles estão em maior quantidade. Eu até peguei essa máscara aqui, ó, pra dar um exemplo pra vocês. Por quê? Essa máscara aqui é a da Ibera, né? Da Fashion Gold, que eu amo essa máscara. E aqui ela vem dizendo que é uma máscara condicionante. Só que aqui na composição, se você for parar pra dar uma olhada, Você vai conseguir ver que os itens predominantes nela são os itens reconstrutores. E realmente, no meu cabelo, essa máscara tem uma pegada muito reconstrutora. Então assim, é uma máscara ótima, mas eu não coloco ela na etapa de hidratação. Eu coloco na de reconstrução. E aí eu também separei essa aqui, que é uma máscara nutritiva. Essa aqui é da Scala, ó. Ela é Scala óleo de coco. E ela é uma máscara muito boa também, gente. Foi R$8,00. Então assim, dá pra você ter um kit completo, ó, pagando pouco, como eu falei. Porém, se você não tiver realmente condição ou não quiser investir tanto, Dá pra comprar só uma e fazer, né, tudo com ela. Então bora lá, né? Eu vou fazer por partes. Eu separei pra nutrição, né? Finge, vamos fingir, tá? Que eu só tenho essa máscara aqui de hidratação. O que eu poderia colocar aqui pra transformar essa máscara em nutritiva? Eu separei aqui, gente, o óleo de coco. Que é assim, uma gente maravilhosa. Eu sou apaixonada, acho que todo mundo gosta do óleo de coco. Hoje em dia, ele tá dividindo opiniões, né? Tem gente que fala que não presta, tem gente que fala que presta. Mas é aquilo, eu tô falando o que dá certo, o que deu certo pra mim. Então eu indico sim, indico muito o óleo de coco pra mim. Ele é muito bom, tanto pra fazer umectação, quanto pra fazer nutrição. É, umectação seria ele puro no cabelo. E a nutrição seria misturando um pouco dele aqui na máscara. E aí, como eu sei que o óleo de coco é um pouquinho mais caro, eu também separei o azeite, ó. Esse aqui que eu tenho aqui em casa, ele não é extra virgem, tá bom? E o que a gente pode aplicar no cabelo é o extra virgem. Não apliquem esse aqui, eu só peguei mesmo pra mostrar pra vocês. Mas o azeite extra virgem também é um ótimo agente nutritivo. E ele consegue ser um pouco mais barato do que o óleo de coco. Então se você pegar o azeite e colocar na sua máscara, ela também vai virar nutritiva. Separei aqui também pra nutrição o creme de leite. Sim, gente, eu sei que é engraçado e tudo mais, que é meio estranho. Eu também achava, até eu testar, tem um vídeo aqui no canal já com nutrição com creme de leite. E, gente, é maravilhoso, porque o creme de leite é cheio de gorduras boas que fazem bem pro nosso cabelo. Então, na hora, você já percebe uma diferença muito grande. Eu acho que ele também deixa o meu cabelo com uma pegada reconstrutora. Mas, assim, eu encaixo ele na etapa de nutrição e eu gosto muito. E, por último, eu também tenho aqui o óleo de rícino. Vocês sabem que é o meu xodó, o meu queridinho. Eu sou apaixonada, gente. Esse óleo aqui é poderoso. E ele você encontra em farmácias, tá bom? Super baratinho, de 5 a 6, 7 reais no máximo. E ele dura muito, porque quando você for colocar ele na sua máscara, ele é um óleo muito grosso, muito denso. Então, é interessante que você coloque bem pouco, porque senão o seu cabelo pode pesar. Por isso, ele acaba durando muito. E pro crescimento do cabelo, eu nem preciso falar nada, gente, porque isso aqui é poderoso. Já tem vídeo aqui no canal também falando como eu fiz isso pro meu cabelo crescer. E esse aqui foi o meu melhor amigo naquela época, porque ele me ajudou muito. E é isso, gente. Pra nutrição, foi isso que eu separei, ó. Provando pra vocês que com ingredientes baratinhos, a gente consegue, sim, fazer uma nutrição potente, tá bom? Agora, eu vou falar pra vocês como dar um boom, né, na hidratação. Porque essa aqui que eu separei já é hidratante. Mas mesmo assim, às vezes, a gente quer dar aquela potencializada. Então, o que que eu separei? A maisena, que é maravilhosa, gente, o amido de milho. Essa receita, a receita, né, com a maisena, que é aquela touca de gesso, foi a que salvou o meu cabelo nessa época do corte químico. Porque ela é muito boa, gente. Na hora, assim, você já percebe a diferença. Tem vários vídeos aqui no canal também falando sobre, né, mostrando como faz. E aí, eu uso a maisena de duas maneiras. Ou eu faço a touca de gesso, que é quando você faz o mingau, né, e mistura com uma máscara e passa no cabelo. Ou eu faço com ela pura mesmo. Eu pego a minha máscara, coloco, assim, uma colherzinha do amido de milho puro na máscara e misturo. Os dois dão muito certo no meu cabelo. Porém, a touca de gesso é a minha queridinha, porque o resultado dela, assim, é incrível. O cabelo fica hidratado na hora, fica com balanço, assim. Eu não sei explicar, gente. Testem aí. Eu acho que todo mundo já fez essa receita, mas se você não fez, testa. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, pra hidratação ainda, eu separei aqui a glicerina, que é um agente muito bom também. Super baratinho, como óleo de rir, se não, você encontra em farmácia também. Nessa aqui, eu acho que eu paguei, gente, R$5,00 e ela tem 100ml. Só que dura muito, 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 porque também se usa pouquinho. Ela também é muito hidratante, porque ela ajuda, né, a puxar a umidade pros fios. Então, assim, ela traz aquele brilho, ela deixa o cabelo mais macio, mais hidratado. Então, é muito boa. E eu também tenho aqui o Depantenol, que eu comprei por R$11,00 na farmácia. Mas também dura muito, 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 meu, esse aqui da Naturé. E ele, ó, já vem até escrito aqui, ação anti-ressecamento. Gente, isso aqui é poderosíssimo. Eu costumo incluir ele, na verdade, em qualquer etapa. Eu sempre coloco um pouquinho dele. Mas ele tem uma pegada mais hidratante, na minha opinião. E eu gosto muito, muito, muito. Então, pra hidratação, foi isso que eu separei. E tem um que eu queria falar com vocês aqui, é porque eu não tenho ele aqui em casa. Mas o mel, gente, o mel, ele é, assim, maravilhoso pra hidratar o cabelo. O cabelo fica muito brilhoso, muito bonito. Infelizmente, o meu aqui acabou, porém, eu já tô deixando essa dica aí pra vocês também. Ah, Gabriele, tudo bem. Mas e se eu quiser transformar a minha máscara em reconstrutora? O que que eu tenho que fazer? Então, gente, eu separei três ativos aqui. O primeiro, né, que é o meu queridinho, o melhor de todos os tempos, é a queratina líquida. A que eu tô usando agora é da Soft Hair, porque da última vez que eu fui comprar, não tinha a Daniele. E eu sempre usei a Daniele, mas eu também tenho gostado muito dessa. E, gente, a queratina líquida, assim, é a melhor receita de reconstrução que eu posso indicar pra vocês. Você pode usar ela tanto misturada na máscara, né, dar umas borrifadas. Ou você pode usar ela pura no cabelo, deixar agir em cinco minutos. Vim com a máscara por cima, deixar agir mais uns cinco, dez minutos. E aí você enxágua normalmente. Porém, é o que eu sempre falo pra vocês, a queratina, ela é um agente muito poderoso. Então, não podemos usar assim sempre, toda semana. Eu não indico. Eu faço reconstrução com a queratina duas vezes por mês, no máximo, no meu cabelo. Quando eu não faço só uma no mês. Porque ela realmente é muito poderosa. E quando você usa em excesso, ela pode dar o efeito contrário. Então, ela pode até quebrar o seu cabelo. Então, tem que ter muito cuidado com essa bichinha aqui. Mas ela é muito, muito boa. Principalmente pra quem tá aí, né, com corte químico. Pra poder reestruturar, né, a estrutura, reestruturar a estrutura do cabelo, né. Reconstruir ali a fibra capilar. Que às vezes o seu fio tá fino. E ela também é baratinha, gente. Nessa aqui eu paguei 13 reais. Então, assim, vale muito a pena. E isso aqui dura uma eternidade. Eu lembro que a outra que eu tinha durou tanto que estragou. Saiu da validade porque não acabou. Enfim, aí eu comprei outra, né. E aí, o outro item, né. O outro agente reconstrutor que eu trouxe pra vocês foi o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, esse aqui que eu tenho é orgânico. É o que eu indico pra vocês. Antigamente, eu usava o de cozinha normal, né. Esse do mercado. Só que assim, gente. Ele não é o melhor porque ele tem muito conservante. Então, indico pra vocês comprarem esse. É um pouco mais caro. Mas nesse aqui também eu paguei 12 reais. Então, não é, assim, um absurdo, né. Um preço ok. E ele é muito bom, gente. Ele vai regular o pH do seu fio. Vai equilibrar. Ele vai ajudar a manter, né. A selar as cutículas e manter ali a hidratação ou a nutrição dentro do seu fio. Ele dá muito, muito brilho também. Se você quer um cabelo brilhoso, minha filha. Isso aqui é potente. E aqui no canal também tem um vídeo de acidificação. Que é quando você aplica o vinagre puro no seu cabelo misturado com um pouquinho de água. E esse processo é pra quê? Por exemplo, eu fiz uma hidratação e eu sinto que o meu cabelo não tá segurando. Quando eu acabo de fazer fica ótimo, mas depois já fica ruim. Então, é muito legal você investir na acidificação com o vinagre. Porque aí ele vai selar, né. Como eu falei, as cutículas do seu fio. Mantendo ali a hidratação que você fez ali dentro, sabe. Como se ele fosse criar uma grade, uma barreira protetora. E o seu cabelo vai ficar ali hidratado por mais tempo. É mais ou menos isso. Tô aqui explicando de uma forma mais dinâmica. Pra gente conseguir entender melhor do assunto. Mas é basicamente isso. E aí eu também trouxe a gelatina em color. Na realidade, gente. A gelatina, a reconstrução com a gelatina, não é a minha preferida. Eu só fiz ela duas vezes. Ainda tem um pouquinho de gelatina aqui. Porque eu não senti tanta diferença. Mas eu senti a pegada reconstrutora. O meu cabelo ficou mais áspero. Porque quando a gente reconstrói o cabelo, a tendência é ficar mais assim, durinho, sabe. Mais áspero. É normal da reconstrução, dessa etapa. Porém, eu não achei que deu um resultado tão bom. Mas de qualquer forma, eu trouxe aqui pra vocês, né. Mas assim, gelatina em color também é um pouco caro. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria esses dois aqui. Mas aí eu trouxe como uma opção também. Porque às vezes você tem na sua casa dando sopa. E dá pra você fazer também. E é basicamente isso, gente. Separei aqui um tônico também, ó. Esse aqui é da Novex. Bem baratinho. Que eu comprei no Guanabara, ó. Há muito tempo. Eu tenho outros, mas separei esse aqui. E aí também tem tônicos caseiros. Aqui no canal tem a receitinha do tônico de alecrim. Que é assim, bombas. Tu quer ser rapunzel, minha amiga? Esse é o tônico. O tônico de alecrim dispara o crescimento do cabelo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm algum outro tema, né? Querem algum outro conteúdo relacionado a cabelo, cronograma. Comentem aqui embaixo porque eu posso trazer sim pra vocês. Eu amo falar de cabelo aqui no canal. E acho muito importante ressaltar aqui, gente. Que eu não sou especialista. Eu não sou cabelelela, Leila. Não sou tricologista. Então assim, eu conto aqui no canal. Mostro aqui o que deu e dá certo pra mim. O que funciona no meu cabelo. E é isso, meus amores. Deixem o like pra me ajudar na divulgação, tá bom? Porque quando você dá o like, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda pra outras pessoas. Se inscreve aqui no canal se você chegou agora. E se já for minha inscrita, minha amiga, já manda aí essa dica aqui, babadeira desses produtos. Pra uma amiga sua, pra sua mãe, pra sua avó, sei lá, gente. E também me segue lá no Instagram porque por lá a gente fica mais pertinho. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!